Esse é um capso e nós vamos falar da mugshot do Trump. O Trump se entregou lá no estado da Geórgia e, como é tradicional lá no estado da Geórgia, mesmo prisioneiros que tenham pago fiança e que vão responder em liberdade, eles têm que tirar a sua mugshot. Mugshot é aquela foto na polícia que os criminosos ou que os acusados de crimes tiram, justamente para ficar a identificação deles lá. Não quer dizer nada, no final das contas, mas aqui nos Estados Unidos isso é um símbolo de que você é um acusado de um crime, que você é uma pessoa do mal e coisa e tal. E o Trump é o primeiro presidente americano que tem a sua mugshot tirada desde então. Enfim, vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá. Eu já falei sobre esse caso e a reviravolta disso é que está tão legal porque o próprio pessoal que apoia o Trump vestiu essa mugshot como um símbolo de honra, do quanto o sistema está correndo atrás do Trump de forma absurda aqui. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema ainda, não tenho como acreditar as pessoas aqui, mas agradeço a todo mundo. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Trump se entregou à polícia da Geórgia. Esse daqui é aquele caso que estão acusando ele de interferir na eleição da Geórgia. Porque, lembra como é que foi o caso, no final da eleição de 2020, o Trump esperava ganhar em vários estados, Arizona, Nevada, Geórgia, Pensilvânia e vários outros, e perdeu para o Biden nesses estados. E aí que surgiu a questão dos votos feitos à distância, votos pelos Correios. E aí havia denúncia de que teria problema em equipamentos eletrônicos, em urnas eletrônicas. Um monte de denúncias nisso daí. E na Geórgia, que é um estado americano aqui no sul, perto da Flórida, havia a questão sobre uma urna eletrônica que eles usavam ali, que era uma urna eletrônica, olha só, igual os brasileiros querem que imprime voto, que tem o voto impresso também. E eu já falei para vocês, isso não faz diferença nenhuma em termos de credibilidade de eleição. No final das contas, as fraudes podem acontecer de qualquer jeito e não tem garantia nenhuma que não aconteça do outro lado também. Ou seja, não adianta. O fato do voto ser secreto já garante que você não tem como auditar a eleição. Essa ideia de que vamos imprimir voto que vai resolver, não resolve nada. Mas enfim, teve a eleição na Geórgia, o Trump questionou a eleição na Geórgia, e na época, logo depois da eleição, a empresa que fabrica essas urnas eletrônicas ali convidou a equipe do Trump para fazer uma auditoria nas urnas, para mostrar lá, para explicar como é que era, para tentar identificar qualquer problema. Então eles tiveram acesso a essas urnas e fizeram uma série de testes ali. E aí diz o promotor da Geórgia que no final das contas, como o Estado da Geórgia não autorizou esse tipo de coisa, foi só a empresa que fabrica as urnas que ofereceu acesso a Trump, que isso seria uma violação, uma tentativa de fraude na eleição da Geórgia. Ele estava tentando justamente fraudar a eleição da Geórgia. Olha só que coisa curiosa. Exatamente o que estão acusando o Bolsonaro agora, dizendo que o Walter Delgatti teria tentado fraudar a eleição brasileira. Ou seja, justamente o que o Bolsonaro estava tentando provar que aconteceu, que é fraude na eleição. Eu não acredito que tenha acontecido, não vi nenhuma evidência disso. Aliás, também não vi essa evidência com o Trump. O que aconteceu com o Trump, eu já falei para vocês, foi um problema antes na lei que autorizava o voto à distância, o voto pelos Correios. E aqui no Brasil também não vi nada que tivesse de errado nessa eleição aqui. mas o Bolsonaro queria provar que a urna era ruim e coisa tal e queria que o hacker supostamente hackeasse a urna. É isso que está sendo alegado. O Bolsonaro disse que nada disso aconteceu, mas o hacker está dizendo que foi isso que aconteceu. Enfim, estou querendo acusar o Bolsonaro de ter fraudado a eleição quando na verdade queria fazer um teste na urna. É o mesmo caso do Trump. É muito curioso isso. Enfim, então esse caso na Geórgia, o Trump teve que ir lá responder frente ao juiz e daí tirou a sua mugshot, que é essa foto aqui. O Trump com cara de mal aqui e o departamento da Geórgia. Às vezes tem também aquele negócio daquelas listras atrás para identificar a altura. Vocês veem isso em filme. É muito comum esse tipo de coisa. É um elemento cultural muito conhecido aqui nos Estados Unidos. Enfim, a promotora da Geórgia é abertamente anti-Trump, ela é abertamente democrata, então ela fez questão de tirar a mugshot do Trump. Só que isso deu para trás. No final das contas, o que aconteceu? Os republicanos, o pessoal que apoia Trump, está usando a foto do Trump agora como um símbolo, mostrando o símbolo da perseguição contra ele. O quanto o establishment político está correndo atrás de Trump, está indo contra Trump por conta dessa brincadeira que eles estão fazendo aqui. Porque não tem lógica nenhuma isso. Como assim o Trump quis reverter o resultado da eleição se o que ele queria justamente era fazer um teste na urna? Não faz nenhum sentido. Bom, o Trump então é o primeiro presidente americano que tem essa mugshot tirada. Está aqui no próprio site dele aqui do Trump, da campanha do Trump. Já está aqui a foto dele. Está usando a mugshot justamente para popularidade. Ele é o primeiro presidente americano que tem a mugshot tirada. Aliás, ele é o primeiro presidente americano de um monte de coisa. Alguém estava lembrando aqui que ele também é o primeiro presidente americano que os ancestrais não foram donos de escravos. O Trump é um imigrante que veio para a América. A família do Trump é um imigrante. O Trump não. O Trump nasceu aqui em Nova York. Mas a família dele veio para os Estados Unidos recentemente. Então foi depois da ocasião da escravidão. Então não teve essa mácula na família dele. Felizmente para ele. Enfim, mas voltando aqui ao caso da mugshot. Ele fala aqui que ele foi preso sem ter cometido nenhum crime, sem nada de errado. O que ele está reforçando é isso. Ele é o candidato perseguido pelo establishment político. Isso aqui dá uma dica muito bacana para o Bolsonaro também. Porque vocês sabem, o pessoal está querendo prender Bolsonaro de qualquer jeito. E eu acredito que a reação vai ser mais ou menos essa também. O pessoal usar isso como uma marca de perseguição no final das contas. Aqui o New York Post está falando que o site do Trump já está vendendo camisas aqui. Está vendendo camisas com a mugshot do Trump. Então você pode ir lá no site deles e comprar camisas e canecas com a mugshot dele. E eu tentei entrar aqui, porque ele ia comprar uma para mim. mas olha só, o site está dando too much requests. O site caiu de tanta gente entrando lá para tentar comprar essa camisa com o mugshot do Trump. Impressionante isso realmente. Como a coisa acabou dando o efeito contrário do que eles esperavam. Vocês sabem, aqui nos Estados Unidos não existe isso de inelegibilidade. Não existe isso. A pessoa, qualquer cidadão americano pode concorrer à presidência. Você pode estar na cadeia. Você pode estar na cadeia condenado por um crime. Você pode se inscrever como candidato. Se você for votado e ganhar, você vira presidente americano. Não se sabe como é que você vai governar o país estando na cadeia, mas você ganha. Então não existe isso de inelegibilidade aqui nos Estados Unidos. Então o Trump, mesmo sendo acusado desses crimes, mesmo sendo eventualmente preso, ele vai concorrer às eleições ano que vem. E aí você vê como é que isso acabou, na verdade, ajudando ele ao invés de prejudicando como esperavam os democratas. Os democratas esperavam que a população fosse olhar para isso, falar que está vendo aí o Trump acusado de um crime, não podemos votar num cara desse que foi acusado de um crime, coisa e tal. E na verdade a população está achando ótimo, está achando engraçadíssimo, está comprando aí a camiseta com a foto do Trump, coisa e tal. Acabou que está dando um boost na campanha dele no final das contas. Ou seja, é isso daí. Isso aqui mostra muito bem o desespero, o tamanho da bolha esquerdista que está cada vez menor e o pessoal está preso na bolha. Ao contrário do pessoal libertário ou do pessoal de direita, que a gente está numa bolha também, está todo mundo numa bolha nesse momento, mas a gente sabe que está numa bolha, então você sabe que tem outras opiniões diferentes da sua circulando por aí. A esquerda não, a esquerda se acha no plano cartesiano das ideias, não tem bolha não, eu não estou na bolha não, as outras pessoas estão em bolhas, eu não estou na bolha, é o que eles acham. Só que não, eles estão numa bolha também de achar que tem alguma lógica essa condenação do Trump. Ok, você pode não gostar do Trump, é seu direito, eu acho também que a posição dele com relação à guerra da Ucrânia é uma idiotice completa, por exemplo, mas no final das contas, essa perseguição, está muito clara essa perseguição contra ele, está ficando feio, e Bolsonaro está indo para o mesmo caminho. A perseguição do estabelecimento político brasileiro contra Bolsonaro está absurda e sem nenhuma justificativa. Estou curioso para ver onde é que isso vai dar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.